A Lágrima E assim, parece que você está sozinho Que a vida virou contra você Mas entre pedras, rosas e espinhos Que a gente aprende a crescer E o mais difícil seria se tudo Fosse mil maravilhas pra mim Não teria de tomar decisão De ficar com o não Ou de dizer sim Mas Deus me fala ao coração Que nada é por acaso Tudo vem, tudo passa Você é agraciado Abra seus olhos e veja Ele não quer te ver sofrer Ele quer te construir Ele quer te fazer crescer Lágrima De sangue se junta A uma vida amargurada Você sempre está no meio Nunca vê a chegada Mas eu tenho salido O meu motivo de viver Cristo sofreu muito mais Deu a vida por você E me fala ao coração Que nada é por acaso Tudo vem, tudo passa Você é agraciado Abra seus olhos e veja Ele não quer te ver sofrer Ele quer te construir Quer te fazer crescer Lágrima De sangue se junta A uma vida amargurada Você sempre está no meio Nunca vê a chegada Mas eu tenho salido O meu motivo de viver Cristo sofreu muito mais Parece que você está sozinho Que a vida virou contra você Mas entre pedras, rosas e espinhos Que a gente aprende a crescer O mais difícil seria Se tudo fosse mil maravilhas Pra mim Não teria de tomar decisão De ficar com o não Ou de dizer sim Mas Deus me fala ao coração Que nada é por acaso Tudo vem, tudo passa Você é agraciado Abra seus olhos e veja Ele não quer te ver sofrer Ele quer te construir Quer te fazer crescer Lágrima De sangue De sangue se junta A uma vida amargurada Você sempre está no meio Nunca vê a chegada Mas eu tenho salido O meu motivo de viver Cristo sofreu muito mais Deu a vida por você Ele fala ao coração Que nada é por acaso Tudo vem, tudo passa Você é agraciado Abra seus olhos e veja Ele não quer te ver sofrer Ele quer te construir E quer te fazer crescer Lágrima De sangue De sangue Se junta A uma vida amargurada Você sempre está no meio Nunca vê a chegada Mas eu tenho salido E o meu motivo de viver Cristo sofreu muito mais Deu a vida por você 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 Deu a vida por você